E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para a continuação da nossa série com o jogo F.I.E.R. E vamos andar por aqui, que eu acredito galera, que tenha encontrado o caminho correto. Creio eu que esteja subindo essas escadas, não tenho certeza, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, se é por aqui ou por cima, é por aqui? Olha só galera, a cadeirinha que eu estou sentado agora. Mentira, estou sentado no sofá mesmo. No sofá mesmo e estou usando o travesseiro porque está um pouco desconfortável. Deixa eu colocar aqui galera. É, eu estou com 21 anos galera, minha coluna está doendo já, minha coluna está aqui me matando, meu Deus do céu. Ih galera, é aqui mesmo. Jesus, toma conta. Galera, o que eu faço? Será que eu atiro nela? Não vai adiantar muito, né galera? Melhor não gastar bala, né? Melhor não gastar bala. Posso andar para cima dela? Ih galera, estou morrendo, peraí. Ok galera, ok. Eu devia ter matado ela e atirado nela? Tudo bem, não sei galera, não sei. Vou voltar a parte que eu sou bem e daqui a pouco eu volto. Estou de volta galera, aqui em cima e vamos ver o que eu faço dessa vez, né? Deixa eu pular aqui embaixo de novo e vou ficar aqui galera, no cantinho agora. Vou ficar esperando ela chegar agora. Vou ficar aqui no cantinho, vendo o que acontece. Ah, posso fugir para cá galera, posso fugir para cá. Deixa eu fugir mulher, deixa eu fugir mulher. Posso fugir assim galera? Dando de costa não, né? Melhor eu fugir de frente. Ih galera, complicou tudo aqui. Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou galera? Posso ir para cá? Isso, nossa, que pulo galera, que explosão escrota. E eu acho que eu não morri galera, eu acho que a explosão foi certa dessa vez. Eu não posso caminhar em direção ao satanás, né? Eu tenho que fugir. Fugir aqui. Ainda fui pego pela explosão, mas vamos ver galera, vamos ver que acabou essa parte. Acabou essa parte e daqui a pouco eu volto então, porque vai demorar um pouquinho para carregar como sempre. Aqui estamos nós galera, de volta. Estou vivo sim querida, para a sua felicidade. O seu namorado está aqui. Ah não galera, deixa eu ler aqui né, senão eu não entendo nada. Eu tenho que tirar esse cara rápido, rápido. Jim, continue procurando o Dan Kowski, eu ainda vou ler o seu signo de vida. Você não pode enviar ele em alone, isso é louco. Ele pode cuidar dele, agora move. Ok né galera, pode ver que elas tem uma consideração por mim gigantesca né, porque eu acabei de quase morrer ela em uma explosão e estão me mandando ir sozinho de novo galera, sozinho de novo. É isso mesmo querida? É isso mesmo queridinha? Era melhor você ter ido mesmo, era melhor você ter ido mesmo, que eu não estou a fim de ir. Você não é tão competente quanto eu, mas enfim né. Ok querida, quer tomar um tiro na minha cabeça? Quer tomar um tiro na minha cabeça queridona? Quer tomar um tiro aqui na minha cabeça? Palhaça! Oxe galera, que mulher para falar demais. Não faz aqui o Bragknight, que está achando ruim e quer me escrutizar aqui. Posso pular para cá? Não né galera, eu tenho que descer por aqui. Tem uma escadinha aqui, aqui com certeza o caminho correto. Chegou um camburão ali galera, chegou uma caminhonete. Vamos abrir aqui, que deve ser o caminho correto, eu suponho. Vamos ficar ligados que deve ter algum soldado por aqui né, com certeza. E aqui estamos nós sozinhos no perigo. Claro né galera, aqui não vou conseguir mandar reforços como sempre. Ok, é sempre assim. Sempre assim, tenho que me acostumar. Deixa eu ficar aqui ligado. Hum, tudo bem, tudo bem. Tem um cara morto aqui, para variar né. Já tem até umas, como é que é? Ah, está gotejando o galera aqui. Ele morreu aqui em cima então né. Hum, interessante. Ou sei lá galera, acho que ele estava aqui na frente, ele tomou um tiro, o sangue deles jorrou para cá e está caindo desse lado. É galera, os físicos entenderão aqui o que aconteceu. Estudarão aqui a trajetória da bala né. Como o sangue está se comportando, mas vamos entrar aqui porque a nossa missão não é entender nada. É chegar matando todo mundo. Cadê por aqui? Tem uns aparelhos, os apetrechos. O caminho correto deve ser esse. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá escondida. Não tem nada galera, não tem nada escondido por aqui. Deixa eu abrir então essa porta aqui. E esse parece um caminho bastante perigoso. Tem um helicóptero aí. Na verdade dois. Deixa eu passar para cá. Ah galera, já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer por aqui. Eu me lembro mais ou menos galera, eu me lembro mais ou menos. E me lembro também que me confundi bastante quando vim aqui pela primeira vez. E devo me confundir de novo. Se eu me conheço bem. Aqui eu não posso abrir ainda. Ok, tudo bem. Não é problema. Aqui temos uns, umas esteiras de cama né. Posso abrir para cá? Posso abrir galera. Posso abrir para cá e tem um telefone com a mensagem para a minha pessoa. Eu tenho que usar galera, esse Brack Nights aqui para inverter ali a ordem das escadas. Mas antes, eu tenho que... O que é que tem aqui atrás? Ah, estou voltando ao início galera, estou voltando ao início. Estou ficando maluco. Tem uma porta aqui né, interessante. Ah, eu saio para esse lado galera, não tem nenhuma utilidade não. Só é um corta caminho. Deixa eu usar isso aqui, não. Vou ver logo isso galera, vou ver logo a mensagem. Você tem uma nova mensagem. Mike, o que é o diabo está acontecendo lá? Parece uma explosão. Eu não posso entrar para ninguém. Alguém, me chamem de volta. Hum. Ok, foi uma mensagem rápida, foi uma mensagem curta, mas foi bem objetiva. Deixa eu então interagir com isso aqui galera, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu posso atravessar para o outro lado. Não. Está aqui sem caminho, se eu cair aqui eu vou morrer certamente. Vamos então voltar, dar meia volta e interagir aqui galera. Vai virar ali a escada né, até onde eu sei. Olha só, está virando, virando, virou. Galera virou e abriu acesso para aquele novo caminho ali né. Deixa eu passar para cá. E atravessar isso, nessa direção, neste sentido. Olha, dá uma olhadinha aqui né, se não aparece nenhum bicho. Nenhuma coisa horrível, nenhuma assombração. Nenhuma Ana Maria Braga. Nenhuma coisa dessas que nos assustam bastante. Deixa eu passar para cá. Ah, a galera desce por aqui eu acho hein. Tem alguma porta aqui por perto não? Que eu possa entrar e pegar alguns itens talvez? Não né. Ok galera, eu vi uma aparição galera ali no canto. Não, estou vendo demais galera, estou vendo demais, não apareceu nada. Estou vendo demais. Deixa eu passar para cá e descer essas escadinhas. Ou será que eu vi galera, ou será que eu vi? Não sei hein, não sei. Deixa eu descer por aqui. Só sei que a minha coluna permanece doendo como se eu fosse um velho galera, se eu fosse um velho lascado. Tenho que tomar cuidado com isso. Isso que dá para ficar sentado por muito tempo na frente do computador. Deixa eu descer por aqui, mais um pouquinho, beleza. E para cá tem alguma coisa? Não né. Ih galera, tem alguma coisa sim hein. Origem desconhecida. Vamos então dar uma olhada aqui. Quem é o desconhecido? Apresente-se, desconhecido. Não está aqui nada, por enquanto nada. Ah galera, aqui eu já sei o que acontece. Aqui é aquela parte que estava na demo eu acho. Mais ou menos essa aqui galera, mais ou menos essa aqui. Aliás, é exatamente essa aqui galera, é exatamente isso. Acho que eu vou matar o ratinho aqui, matei o ratinho ó. Que beleza, vai aparecer uma menininha ali galera, passando. Não é aqui? Aparece? Apareceu aí galera. Apareceu até a corcunda ali. E claro que ela não está mais aqui né, não está, obviamente. Tem alguma coisa por aqui? Não, mas eu sei que aqui tem um extra life galera, olha só. Ela passou por aqui de novo, está aparecendo até o golem galera. Ela não está lembrando um pouco né, com essa fisionomia. Acho que não tem nada por aqui, posso subir né. Creio que sim. Vamos então interagir aqui com a escada e dar uma subidinha galera. Dá uma subidinha aqui. Vamos lá, tem alguma coisa por aqui. Ah galera, sei dessa parte também. Essa parte toda aqui eu acho que eu joguei na demo. Deixa eu me preparar aqui né. Dá uma olhada. Ah galera, tem um item aqui embaixo, posso pegar né. Deixa eu dar uma pegadinha aqui. Beleza, peguei o item, eu subo por onde agora? Ou não subo mais? É, acho que galera que eu subo por aqui. Ah, por ali, por ali por baixo. Onde é que eu faço mesmo para dar o... Ih galera, usei a câmera lenta, peraí. Não é aqui que agacha, eu não sei que agacha. Ah sim, me confundi um pouco. Porque normalmente dentro dos jogos é com o control que você agacha. Aqui é com o C. Deixa eu sair da água aqui. Não sei se a minha roupa encolheu na água, mas eu suponho que não né. Porque é uma roupa de militar. E agora eu posso ficar de pé né, agora eu posso ficar de pé. Tem uns carinhas ali, eu já sei galera. Vamos então pegá-los da moita, da moita aqui ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver onde é que elas estão. Vamos abrir a porta galera, mas com tranquilidade hein. Eu abri um pouco né, bruscamente aqui um pouco. Eu poderia ter sido um pouco mais gentil. Mas tudo bem galera, tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma aproximada. Opa, tem alguém. Claro que tem galera, tem um cara bem ali. Aqui ó, carinha. Carinha, cara. Como é que é pra aproximar mesmo? É assim. Ô, como é que ele não morreu galera? Batei na testa dele ali. Mas morreu agora, isso que importa. Vamos ver o próximo. Gasta um pouquinho de bala demais, talvez né. Talvez galera, talvez. Deixa eu dar uma olhada assim né, pra ele não me acertar. Será que ele joga uma bomba aqui galera? Será que ele joga uma granada? Ok, vamos dar uma olhadinha por aqui. Ui, eu tenho outro ali galera. Deixa eu dar um troco dele. E nossa senhora, me deu até um bom dano galera. Acertou uns tiros bons ali. Ah, por que eu não estou usando a câmera lenta? Eu tenho isso no uso, caramba. Vamos lá, vamos usar. Tchau palhaço, tem um ali galera. Aquilo ali está morto já. Beleza, deixa eu minha câmera lenta dar uma renovada aqui. Enquanto o esquadrão verifica ali. O reforço. E aí galera, está chamando mais reforço ainda. Para com isso palhaço. Para com isso palhaço. Não é assim a vida. Seja corajoso, faça por você mesmo. Seja o exército de um homem só. Pronto galera, tem uma coisinha ali para poder acertar, né? Olha só que escroto. Deixa eu passar por aqui. Estou com quatro vidas galera, já é bastante, né? Já dá para ter um bom total. De forma que eu vou utilizar uma aqui. Senão eu vou morrer daqui a pouco. Deixa eu usar uma aqui. Beleza, 77 de vida. Não é o que eu queria, né? Não é o ideal, mas tudo bem. Umas granadas aqui. Mais um pouquinho de vida aqui embaixo. Peguei alguma arma. Peguei. Peguei. Deixa eu pegar mais essa. Ui, eu quero pegar isso aqui rapaz. Ah galera, estou cheio de granada aqui. Caraca, como é que eu uso a granada? Acho que é no G galera que usa. Acho que é no G. Deixa eu pegar então o colete. Colete, mais uma arma aqui. Da do Swamp. Maravilha, tudo gratuito, tudo de graça. Tudo 0800. Vamos ver se eu consigo ligar também para um 0800. Não consigo não. Passa a pegar mais essa arma aqui. Deixa eu ver galera, se a bomba é com G mesmo. Já que eu estou com uma bomba em excesso aqui. Vou jogar uma para ver se é isso mesmo. É isso mesmo galera. É no G. Caramba galera, que explosão. E espero que ninguém tenha escutado isso. Deixa eu pegar mais essa aqui. Completar de novo meu estoque com 5 bombas. Para dançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os marmanjos dançando é bomba. Não, tá bom né. Do Big Game, ela tá bom. Para de celebrar de músicas escrotas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma besolhada. Ok, tem alguém por aqui galera? Tem uma arma ali né. Suspeito também um pouco né. Um pouco suspeito isso. Posso dar um tiro aqui né. E abrir essa birosca. Eu venho aqui agora galera? Não tem nada aqui não. Ah, posso descer para cá. Posso subir na verdade. Mas deixa eu vir aqui galera, antes de dar uma olhadinha por aqui. E ver se tem alguém né. Ver se tem algum, algum meganha. Deixa eu passar para cá. E aí, tem alguém por aqui? Não? Tá vazio? Posso passar por aqui? Não galera, tá do lado errado né. É, tá do lado errado. Deixa eu então vir por aqui. Não tem nenhuma saída para lá né. Aqui eu volto do caminho de onde eu vim. Portanto é escroto. Vamos então continuar aqui para frente galera. Sempre para frente. Agora subindo aqui na escadinha mais uma vez. Vamos lá fazer um esforço né. O caminho é meio estreito. Mas dá para passar de pé já. O que é muito bom. Tem que passar aqui por cima. Por enquanto tranquilo né. Igual macaco. Que isso galera. Parece que fosse alguém. Meu Deus do céu. Isso aqui eu posso quebrar até onde eu sei. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Claro que não. Não meguei. Eu sou no fio aí. Espera aí. Vamos lá mais uma. E vamos pular aqui galera. Aqui dentro. Vamos lá. É assim pulando na loucura mesmo. Não tem ninguém por aqui né. Não tem ninguém. Posso abrir isso aqui agora né. Exagerei um pouco. Não precisava disso tudo. Não careci isso tudo. Mas tudo bem. Tem uma saleta aqui. Estou com a impressão galera. Que estou dando meia volta aqui. Não, não, não. Tem alguém por aqui galera. Está certo. Vamos então vir aqui primeiro. E ver o que acontece. Se bem que eu vou dar a volta completa né. Eu vou dar a volta galera. Não é esse o caminho certo. Vamos então para cá. Tem alguém galera bem próximo hein. Se eu estou lendo a legenda deve estar bem próximo. Deixa eu ver por aqui. Não está tão próximo assim. Não está nem tão próximo. Não está nem tão próximo. Não está nem tão próximo. O próximo não está próximo. Cadê o próximo? Respeite o próximo. Oi. Cadê galera. Porque tem até aquele negócio né. Não coubesse a mulher do próximo. Quando o próximo estiver próximo. Deixa eu ver aqui. Oi. Por que eu não usei galera de novo hein. Com a minha câmera lenta. Caramba eu tenho câmera lenta rapaz. Deixa eu usar a câmera lenta galera. Vamos usar essa câmera lenta né. Vamos usar essa câmera lenta aqui. Toma essa malandro. Toma essa malandro. Tem outra ali no canto né. Deixa eu voltar aqui um pouquinho né. Já que a câmera lenta acabou. Beleza. Está pedindo reforço mais uma vez. Mas mesmo galera. Aquele peça não chega tanto não. Não chega muito reforço não. Ui. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Para de jogar essa. Ok galera. Jogou bem. E eu corri para a bomba não foi? Que gênio. Oi. Caraca. Ui meu Deus do céu. Sai daqui imortal. Por que imortal? Deixa eu passar para cá. E galera. Será que tem alguma vida aqui por perto? Eu não quero gastar mais nenhuma não. Quero ficar com um bom estoque. Deixa eu passar para cá. Tem uma vida ali galera. Tem uma vida ali. Vou usar então essa aqui. Ah tem duas. Que beleza. Vou usar então. É duas ou é uma só? Aquilo ali é um extintor de sand. É só uma. É só uma vida. Deixa eu ver. Olha o computador aqui galera. Esse computador não está muito tecnológico não né. Não está meio esquisito galera. Está parecendo o computador antigo da Microsoft. Aqueles que tem tubo atrás. Deixa eu passar para cá. Deixa eu dar uma olhada galera. Vamos pegar essa arma que está aqui. Mais uma arma dando roubeira. Mais um kit médico. Tranquilidade né. Por enquanto. Tranquilidade. Tranquilidade. Tudo suave na aeronave. Deixa eu passar por aqui. Mais uma arma galera. Aqui no chão. Para de largar essa aqui no chão. Porque se não a menina aqui. Vem pega essa arma e mata todo mundo. E passa o dedo em todo mundo aqui. E vocês vão ficar arrependidos depois. Tem alguma coisa aqui galera. Aqui embaixo. Não né. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Não tem nada não. E aqui. Deixa eu dar uma olhada né. Cuidado do Big Gamer. Tem umas máquinas de Coca-Cola aqui. De refrigerante. Posso pegar alguns refrigerantes. Não posso infelizmente. Tem alguma coisa aqui dentro. Tem um CD-ROM galera. Olha só. Ih. Que trocaria essa. É a cadeira. Ai meu Deus do céu. Que cadeira escrota. Ok. Ok. Isso aqui é um jogo de sustos. Cadeira. Não me prejudique mais aqui. Minha experiência. Deixa eu olhar. Dá uma vez uma olhada aqui. Não. Beleza. Tranquilo. 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 Suave galera. Suave. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Opa. Mais uma vez tudo tranquilo. Mais algumas armas aqui. Outra granada. Não usei minha granada antiga. E eu podia usar mais as granadas também né. De fato. De fato. De fato. Eu poderia utilizar mais. Eu dei minha volta aqui. Eu pressionei. Nossa galera. Eu vou jogar uma granada ali. Mais tranquilamente. Olha só. Pega isso aí malandro. Ih galera. Eu joguei muito longe dele né. Ai. Caralho. Para de jogar isso aqui em mim. Palhaço. Só eu que posso jogar isso aqui. Pera aí galera. Vamos usar o control de novo. Que é a câmera lenta. Cadê os malandros? Ih rapaz. Oi. 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 Vamos correr aqui. Deixa eu tirar desse negócio. Nem vi galera. Já já se embata o cara aqui em algum lugar. Olha. Tem um cara bem aqui galera. Ui. Caraco. Olha essa aqui. Come essa malandro. Joguei no lugar bem certo. Não foi galera? Meu Deus. Que vesguice. Não cheguei nem peguei. O cara estava aqui galera. Ih. Fugiu. Fugiu. Posso surpreendê-los por trás? Aqui por trás galera. Vamos ver se consigo surpreendê-los. Pegá-los de surpresa. Na encolha. A galera na encolha aqui. Acho que não é aqui por trás não. É o caminho aquele mesmo. Vou ter que pegá-los na frente galera. Vou ter que pegá-los pela frente mesmo. Vamos lá aqui. Só não seja tão vesgo né. No big game. Por favor. E essas armas aqui? Por que eu não peguei ainda? Ah. Peguei agora. Não tem ninguém por aqui. Ah. Posso sair por aqui galera. Posso passar por aqui. Tem um caminho para cá. Vamos pegar uma arma melhor. Essa aqui está melhor. Olha galera. Estamos no lugar melhor. Agora é hora galera. Agora é hora. Vem. Vamos embora. Que esperar não. Não atira na parede. Não atira na parede não. Vamos lá. Beleza. Morreu né. Deixa eu tirar aqui. Caraco. Quem explodiu tudo agora? Verifica não palhaço. Deixa eu ver se alguém for aqui. Ai meu Deus do céu. Caramba galera. Esses caras estão demais. Vamos lá. Vamos lá. Morre palhaço. Morreu. Beleza. Próximo malandro. Quem é? Quem é o próximo? É o sentar o dedo aqui na minha. Na minha cano grosso. Deixa eu ver. Tem um cara ali galera? Não. Ele deixou uma pistolinha aqui. De bobeira. É nossa agora. Perdeu o playboy. Deixa eu pegar mais essa aqui. Mais esse cute magic. Cute magic para eu me curar. Futuramente. Dos problemas físicos e mentais. Como por exemplo. Gaia também. Que é um problema sério. Mas isso ai galera. Kit médico não resolve não. Só tinha dois? Não galera. Tinha mais né. Tem mais algum por aqui. Eu sei galera. Eu sei que tem mais algum. Deixa eu dar uma vasculhada aqui. Eu acho que pode ter mais algum por aqui. Eu acho que não. É acabou. Só tinha dois. É porque o outro eu matei na bomba eu acho. Só que só matei um né. Podia ter matado os três daquela bomba e pronto. Limpar daqui o caminho. Mas quem disse galera. Quem disse que eu sou tão eficiente assim. Deixa eu subir aqui. Na escadinha amarela. É um prédio um pouco estranho né galera. É um prédio um pouco estranho esse aqui. O arquiteto, o decorador também não são muito bons aqui. Vamos abrir essa porta. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu dar uma cabeçada né. Deixa eu dar uma bisolhada. Olha o checkpoint ai gente. Olha o checkpoint ai gente. Vamos lá. Vamos lá. Já checkpointou tudo aqui. Várias armas por aqui galera. Interessante isso hein. Um computador exclusivo. Tem também os negócios que explodem né. Deixa eu pegar essas armas aqui. Esse colete e mais um kit médico galera. Temos seis agora. Temos seis kit médico. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que esse computador faz. Estamos enviando dados. Não sei como né. Porque aparentemente não tem internet aqui. Mas acho que tem né galera. Se eu estou enviando. Ok ok ok. Usamos a internet aqui. O wireless. Desse ambiente aqui. Que é muito bom. Surpreendentemente. Muito melhor do que a minha internet a cabo. Mas tudo bem. É assim a vida. Tem mais um kit médico galera aqui. Acho que vem alguma coisa importante pela frente. Acho que vem alguma coisa muito importante. Muito perigosa pela frente. Ou se não. Não teriam aparecido tantos kit médicos por aqui. Qual caminho agora é esse? Agora é esse aqui. Tem mais um brilhante. Tem mais um brilhante aqui. Um brilhante aqui. Deixa eu pegar né. Deixa eu pegar isso aqui. Uma granada. Um colete. As luzes piscam aqui. Alguém tem que entrar em contato com a companhia de energia. Enquanto isso. Eu estou dando meia volta né. Não galera. Esse aqui é o caminho certo mesmo. Ah já sei o que eu vou fazer aqui galera. Já sei. Já sei galera. Já sei. Tem que vir para cá. E aqui está cheio de malandros eu acho né. Deve estar galera. Deve estar lotado de palhaços. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos na enculha né. Caramba. Vamos lá galera. Olha a boniteza galera. Olha a boniteza. Olha a boniteza aqui. Ai caraca. Não vai acertar essa bomba ainda. É palhaço. Como é que faz para. Ui. É assim galera. É. Eu sempre me confundo aqui. Qual é o crunch. Qual é o certo. Vamos lá. Acertar a mira aqui um pouquinho. Dá um C né. Para ficar aqui escondidinho. Cadê a shotgun galera. Estou sentindo falta da shotgun. Que não apareceu até agora. Nenhum movimento não. Não tem ninguém por aqui. Não tem ninguém por aqui por trás. Dessa lata de bicho. Oi meu Deus do céu. Deixa eu vir aqui galera. Estou encolhido ainda né. Deixa eu dar uma subidinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera. Que eu quero ser pedreiro agora. Vamos ser pedreiro. Deixa de. De tentar estar calmo assim. Nossa. Explodiu perto de mim. Ui caraco. Que surpreendente. Ok. Morrer. Morrer né. É a vida. É a vida. Quando você faz coisas loucas. Você morre. Mas deixa eu voltar ali. Que nós continuamos aqui. De uma maneira mais inteligente agora. Menos bruta. E mais sapiente. Pronto galera. Voltei aqui. Deixa eu pegar os black natches de novo né. Me dá tudo aqui. Me dá tudo isso. Tem a mensagem aqui do laptop. Galera. Vamos mandar a mensagem. A distância. Vamos lá. Vou mandar a mensagem a distância aqui. Pegar mais esse item. Blá 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 blá. Passar pra cá de uma vez. E vamos lá galera. Vamos ser mais inteligentes dessa vez aqui. Vamos pegar esse. Esse colete aqui. Tudo pronto então. Acho que não tinha mais nada né. Acho que não. Deixa eu dar uma. Uma trocada de arma aqui. Estilosa. Beleza. Tem uma galera ali né. Com certeza. Olha aí galera. Olha que tal isso aí pra vocês. Ih galera. Não acertei ninguém de novo. Tudo sacanagem também. Cadê eles agora? Quando eu uso o meu negócio. Caraca. Tem um cara aqui galera. Pelo menos me surpreender pelo outro lado. Vamos lá. Andar de lado pro outro aqui. Matamos um. Ainda não galera. O primeiro ainda tá vivo. São vários aqui né. Oh meu Deus do céu. É você sem mordar mesmo né. Vamos lá. Não sei se eu peguei alguém nessa granada. Ih galera. Peguei não. Caraca. Tem um cara bem aqui pertinho. Até que enfim matei o primeiro né. Deixa eu dar uma descansada aqui. Posso trocar. Eu senti uma granada perto de mim. É uma impressão minha. Senti. Senti uma granada perto de mim. Ok né. Ok. Pronto galera. Começamos melhor dessa vez. Até com silêncio aqui de concentração. E apareciam os caras lá atrás agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Segura essa. Peguei um ali galera. Mas acho que só foi um né. Acho que só foi um. Deixa eu avançar aqui loucamente. Não dá pra explodir esse negócio não. Vamos dar uma fugidinha aqui né. Da granada. Pra variar um pouco. Vamos dar uma cabeçada. Cadê a cabeçadinha aqui. Não tô conseguindo enxergar nada. Por causa dessa fumaça horrível na minha frente. Então o cara tá aqui galera. Dá pra matar ele sem enxergar mesmo. Vamos lá. E malandro. Vamos usar de novo o control aqui né. Jogar um pouquinho de... Cadê ele galera? Cadê esse cara? Cadê o cara? Ui tem um cara aqui dentro agora. Acertei ele aqui. Beleza. Tranquilidade. Maravilha. Mais uma arminha. Pra minha pessoa. Mais alguém por aqui? Acho que não galera. Acho que agora eu limpei hein. Mas vamos ficar um pouco atentos aqui. Posso quebrar isso? Não posso. Vamos sair daqui então. Vamos dar uma entrada aqui. Pegar esses itens. Mais um kit médio. O oitavo galera. Acho que é o máximo que eu posso pegar é oito. Acho que são dez. Talvez sejam dez galera. Talvez sejam dez. Deixa eu passar por aqui. Mais escadinhas. E o que mais? Aqui tem o que? Também não posso quebrar isso aqui né. Nope. Não posso. Vamos então subir por aqui galera. Que eu acho que é um caminho possível. Deixa eu subir por aqui. Vou usar mais um kit. Já que eu estou com oito né. Estou de sobra aqui. Com oito médicos. Vamos usar mais um então. Tem uma portinha aqui. Deve ter um malandro aqui dentro. Com certeza. Tem um palhaço. Vamos dar uma olhadinha. Ninguém por enquanto né. Tem um alarme ali galera. Lá em cima hein. Alguém por aqui. Ou de casa. Estou chegando hein. Estou chegando. Eu caio dentro aqui galera. Não tem outro caminho não. É galera. Eu caio dentro da água aqui mesmo hein. Tenho que dar uma nadadinha aqui. Tem essa escada que eu posso usar né. Vamos então subir a escadinha. Sai da água. Está ali a alma. Que teria o nome mais apropriado impossível né. Alma para um espírito né. Um espírito se chamar alma. Vamos andar um pouquinho por aqui. É alma né o nome dela. Creio eu que sim galera. Creio eu que sim. Acho que eu vou parar por aqui. Nessa subida de escadas. E no próximo episódio nós voltamos exatamente dessa parte galera. Exatamente dessa parte. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente né. Por enquanto muito tiroteio. Algumas aparições escrotas. Quase que morremos ali naquela explosão do início. E também nubamos muito naquela parte do tiroteio ali. Essa última agora que passou né. Mas conseguimos passá-la quando concentramos-nos mais um pouquinho só galera. É que eu sou muito escroto mesmo. Eu saio correndo feito maluco. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui do canal Noob Gamer. Se gostam você já sabe né galera. Cliquem em gostei. E se puderem também favoritem. Eu compartilho esse vídeo. Que isso ajude mais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiver inscritos. Inscreva-se aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse. E como outros. Que eu venho a trazer aqui no canal. O Noob Gamer. É isso. Vou terminando aqui galera. Esperando o que me aguarda no futuro. E para ajudar a minha coluna. Eu vou fazer uns exercícios agora. Uns alongamentos. Que eu estou precisando também né. Então é isso. Um abraço. Fui.